Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Pedro, do canal 3 Malucos e 1 Controle. E hoje eu vou trazer um gameplay de Resident Evil HD Remastered. E vamos lá. Essa aqui eu vou com a Jill. Vamos ver no que vai dar. Bom, esse jogo eu... Esse HD Remastered eu nunca joguei assim. Só joguei... Quer dizer, tentei jogar só que o PC era de Xuxa, né? E não funcionou muito bem. Mas eu finalizei o Resident 1 mesmo, assim, do Playstation 1, que... Eu não finalizei no Playstation 1, né? Eu finalizei no PC já, depois de bastante tempo. A B finalizei só no PC mesmo. Mas era um antigão, assim, que foi remasterizado. E assim, melhor, que o Celso de Kevin. Nós continuamos a procurar para os outros membros. E isso se tornou como um sonho. Eita porra! Eita porra! Meu Deus! Uma travada! Corre negada! Corre negada! Ei, Rack! Where the hell is he going? Chris, this way! Shhh! Eita porra! Eita porra! Eita porra! There are only three stars members left now. Captain Whisker, Barry and myself. We don't know where Chris is. Eita porra! 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 Temos que declarado com o Wesley! Vamos falar com o Wesley! Entrou! Pois é, né? Acho que alguém não morreu. A gente vai dar uma volta aqui né, procurar, dar uma volta aqui, nessa sala aqui. Eu ainda nem sei onde é que é exatamente pela porra, tá? Já deu não, filho? Não quero entrar. Deixa eu ver se é aqui. O que é que é que é? O que é que é isso? O que é isso? Muito bem, Jill? Não, nada. O que está acontecendo aqui? Eu não consigo entender. A mesma coisa. Cris, e agora o Wesker! Não há muito que podemos fazer. Vamos buscar ele separado. Eu vou investigar a sala de almoção. Ok, então. Eu vou tentar a porta do outro lado. Não, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Eu não sei se eu começo por aqui ou se eu começo por ali. Eu vou por aqui. Tem um mapa da... Tem um mapa da mansão bem aqui, né? okus.. Espera só nos comentários... Eu espero que só para depois ir pra essa vez... Eles estão aparecendo. A CIDADE NO BRASIL 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 Ai! Fora, porra! Isso aqui... A missão aqui... O que é isso? Uhul! Apenas! É nóis! Apenas... Precisa de um blan agora... O que é isso? Acho que tem um blan aqui... Vamos matar esse maluco ali... O que é isso? Se eu tiver que usar aquela joia ali... O que é isso? É... Isso aqui... Vou pegar uma chave em ela... Uma chave em ela... A gente vai dar a ponte... A gente vai tirar a ponte... Que isso! Vamosbear! Que isso aí... Vou pegar um bode... A gente vai pegar um bode... Devemos ter um... A gente vai pegar uma chave... Você vai pegar... Não sei se ele tinha visto na planta. Sim, eu tenho. Estou me acostumando com o controle. Estava em Akkad sim, meu deus. Livro. Vou examinar este livro. Despegar a chave da mansão. Eu não vou ler isso aqui, claro. Vai, vou levar seus lindos. Só que não, né? Bem bizarra esta parte aqui da mansão. Uma outra coisa. Eu não sei. Ela está muito jogando em pé. Você não vai ficar pensando que ela tem? Não é? Não pode estar com a pequenação. Há uma certa, mãe. A quora certa. Está fechada... Ai! Que merda foi essa? Tchau, minha vida! Vou parar de falar, pode lá! Eu tenho um tempo no nosso checo, porque não acabei na minha música, eu quero arrumar antes. A pobre péssimo do lado, todo mundo, esse costume lindo que o meu amigo deu. Para 2017, na cidade de 2017, a bonda nova, com só a segunda, o dinheiro fácil de ter uma roda, parcelas a partir de R$ 104,00 sem juros. É, tá coinha! E aí, Vou pegar daqui a puxa. Preciso de seguir primeiro. Depois é que eu pego o apuxozinho. Vou precisar depois... Sai! Eita! O que é que faz? Nossa! 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 Tá congelado? Nossa! Tá congelado? Nossa! Nossa! O povo já tá meio cheio pra cachaça aqui Ou ao contrário Nossa! Aqui eu vou ligar Tá com que ele tá quente A gente usa essa párbara Essa párbara Essa párbara Vou pegar o segundo mapa Vou abrir o outro no baú Pra despejar um pouco dessas coisas aqui Ai! Ninguém vai conversar contigo, ô zumbi Eita porra Eita porra Que merda Ai! Não! Não! Sai! Sai, caceta! Morre! Morre! Não! 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 Estranho! Tem um espaço? É! Tem um espaço! Ai! Caramba! Felipe! Onde está? Ai! Sai! É! Ai! Tem um espaço! Tem um espaço! Onde está? para poder usar o cantilho e queimar os miseráveis abastece nessa nessa bodega aqui eu não sei se eu gravo eu gravo? estou com medo qual que eu faço? merda eu vou continuar para ver o que vai dar aqui ai, troca você tem ela? pera nossa ai, caceta que merda, eu tomei um susto sai, caceta olha olé olé nossa corre Ai, ai, corre, corre, corre Queimei, o cara ainda tá aqui Que merda é essa? Ela sobreviveu a uma queimada Nossa, eu vou encher de novo aqui, porque eu sou trouxa Vale, se eu não me engano, nessa parte de baixo aqui Que a gente pega a 12 Vem fazer a volta, tem aquela partezinha desse cachorro que dá um susto geralmente Hoje em dia eu acho que não dá tanto, mas eu espero não dar Nessa parte aqui tem duas opções Você pode ir lá em, naquelas salas lá mais embaixo E pegar uma espingarda que não funciona Aí você bota num lugar dessa que só faz essa subidazinha Pra poder desarmar a armadilha aqui, no caso A armadilha agora aqui Só que com a Jill, o Barry, ele salva ela Então você não é obrigado a A pegar E como eu quero logo Então tem as duas opções Com crise, ou você bota a espingarda quebrada Ou você morre Ou você não pega Barry, apareça Por favor Eu não te pedi nada Eita porra Barry Caralho Que demora Tá, né Por que você não usa sua arma pra quebrar a porta Ah é, ele usa, né Puxa, cacete Nossa velho, que demora Deu uma agonia no final Não, não achei coisado Porra Ah, por que, tipo, sei lá Acho que ainda tá coisado Não tá não Tem certeza Não tem certeza Não, não Não, não Não, não 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 Eu precisaria que ia dar um beijo ali lá agora Você disse que você estava indo para a sala de ensino para encontrar outras claves? Eu estou feliz e tudo, mas por que você está aqui? Eu só tinha algo que eu queria ver De qualquer forma, nós devemos voltar a procurar por Wesker e Chris Obrigado, Barry Eu te dou uma Não me engano Comunista? Ah, eles dão uma comunista? Nossa Esse controle está me trollando de um jeito Me trollando demais Ah, eu estou querendo levar susto, mas O que acontece aí? O que é isso? O que é isso? Que pariu Na hora dessa eu descarregava a minha arma toda Dando esse Esse zumbi, você é louco Deixa eu morder a perna, não Matou Matou É, que fresco Não tem nada a mim aqui Eu vou carregar aqui Uau Causa 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 Aqui está uma merda, então eu tenho que me preparar aqui Acho que não Está mesmo Será que dá para abrir para o lockpick Só que eu não vou entrar agora não Eu tenho que tirar uma boa Uma boa quantidade de coisas que eu vou inventar para poder Puta que pariu Puta que pariu, meu Deus Sai, 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 sai Eu pensei que ia demorar mais um pouco Sai, caceta Ai, que merda Que merda Que merda De diabo Meu Deus Corre, 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 corre Meu Deus, eu vou morrer, sai, meu Deus do céu, eu morri, eu vou morrer nessa porra, meu Deus do céu, sai, cara, sai, sai, morre, solta, demônio. Ah, pra puta que... é sério isso? É sério isso? Porra, olha isso. Ah, vou tomar no Fiofó, mas isso vai pegar a munição, não é? Ah, é sério isso, por que? A morte? Nossa, velho, quase... olha o meu sangue, como é que ele tá ali, um negócio assim, uma vida. Porra! Olha o estado de choque, tem que voltar pra pegar a munição, oh, vida! A cara de bosta que ela fez ali. Vem lá, se ela ainda anda rápido. Ah, entra, porra! Caceta, velho, que medo, porra! Eu acho que eu tava reclamando demais de medo e acabei... ...clamo demais comigo. Nossa, velho, que medo. ...cachorro do demônio. ...cachorro do demônio. ...satanás. Brinco mais com ele. Bom, eu vou deixar... ...eu vou deixar esse pingar. Eu acho que eu não... ...eu acho que não tem muita necessidade de eu usar ainda. ... ...cára, eu não quero usar essa vida. ... ... Que desastre! Eu morrei! Depois dessa eu acho que vou terminar por aqui. Que puta que susto! Quer dizer que eu ia morrer, eu não sei como ela aguentou tanto, né? Porrada! Eu acho que vou gravar depois dessa. Sim! Tô com coisa! Sim, eu tenho! Eu vou usar! É, pessoal. Depois dessa eu vou ficando por aqui. Ah! Aqui não é cerveja, viu? É um refrigerante e tal. Refrigerante escuro. Claro, né? E eu vou ficando por aqui. É... Deem like. Segue aí a gente no YouTube. E... É óbvio, né? Se o canal é no YouTube tem que ser no YouTube. Enfim, curte. Compartilha com os amigos e dá uma comentada aí. E... Não comentada aí se... Eu posso ver se eu faço uma série, né? Do jogo, né? Porque, né? Eu tô fazendo aqui e tal. Aqui comecei e tem que terminar, né? Então... Dá um feedback aí e vê se eu... Continuo com essa série. Então... É isso. Valeu! Tchau! Tchau! E aí